Cowboy 2.0 De longe eu escuto zum 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 das abeias Nem de rosa e nem de colheitadeira Cowboy 2.0 Aqui não, telinha Eles têm a pegada fofa e pensam que tem a bruta Tem não, tem não Não sou bruto aqui na terra, nem Marte, nem na lua De longe eu escuto zum 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 das abeias Nem de rosa e nem de colheitadeira Esse era o Cowboy 3.0 De ronelore texano Aqui não, telinha Tchau 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 Tchau